Dona Neide poderia ter vindo fazer a transferência do título dela antes, mas preferiu vir agora para fugir das filas. Cheguei ali e entrei logo. De fato, o fluxo de eleitores agora nem de perto lembra a aglomeração no prazo final para fazer a biometria de forma obrigatória, que terminou no dia 17 de fevereiro. Por enquanto, o movimento nas três unidades do TRE instaladas em Imperatriz, o movimento é muito pequeno. Nos terminais de computador, quase ninguém se regularizando com a justiça eleitoral. Tem que comparecer imediatamente a uma das unidades da justiça eleitoral para regularizar a sua situação, porque senão não vota. Dos 165 mil eleitores de Imperatriz, 138 mil fizeram o cadastramento biométrico, o equivalente a 83% do total. Agora, quem vai tirar o título pela primeira vez ou fazer a transferência, deve ficar atento ao prazo que vai até o dia 4 de maio. De acordo com o chefe de cartório em Imperatriz, existem 15 mil jovens entre 16 e 17 anos que poderão votar desde que façam o cadastramento. 1.900 jovens já fizeram esse dever. É o caso do Marcos, que veio fazer o alistamento eleitoral. Não achei melhor vir agora, porque senão não enfrenta a fila. No fórum eleitoral, o atendimento começa às 8 horas da manhã e vai até às 2 da tarde, de segunda a sexta-feira. No Viva Cidadão e na Unidade Regional de Educação, o atendimento vai das 8 da manhã às 6 horas da tarde. Na próxima semana, os eleitores vão poder agendar o atendimento.